Música Oi gente maravilhosa da minha internet Eu sou a Mandy e tá frio pra caramba né Carol? Tá muito frio Tô aqui com a Carol Lee do canal Estilo Carol Lee E hoje a gente vai fazer o que amiga? Comer tomam do cu E sair Hoje a gente vai ir num restaurante comer Tomam do cu Tomam do cu Mais conhecido como o Tomam do cu É uma sopinha maravilhosa Que muita gente tava me pedindo pra gravar comendo Tem até esse vídeo aqui de uma brasileira Falando o nome da comida Olha só Tomam do cu Tomam do cu Vocês pedem muito pra que eu grave fora de casa E agora eu tô gravando Só que tá no horário de pico e tá com maior barulho de carro Mas é o que a gente tem pra hoje Vamos falar gritando né Carol? Tô com fome galera Tô com fome e vamos que vamos E esse é o restaurantezinho que a gente vai ir Tô com fome E daí fica a dúvida Comemos um hambúrguer ou tomam do cu Aqui que é um pouco menos calórico né Vamos lá Ai meu Deus Olha o menuzinho gente Tudo em coreano A Carol já fez o pedido pra gente Que eu vou pegar a sopinha Como é que se pronuncia? Tomar no cu Tá A gente topou aqui Mandu 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 Que é sopa Ou seja Sopa de mandu Ou Mandu Eu acho um amorzinho esse restaurante galera Só dá uma olhadinha Aqui os preços Quanto que eu paguei na minha sopa? 5 mil? Lembrando galera que eu faço live no facebook Todos os dias Tá aqui o link na descrição do vídeo Clica ali Segue Porque eu faço live jogando videogame né Depois de comer quente e o bucho Eu vou estudar coreano E já vou ligar o facebook Ou seja Se você tá assistindo esse vídeo agora Clica ali E vem falar comigo A comidinha da Carol já chegou Que é um kimbap Falei certo? Uhum Kimbap de Kamegan Espera aí Vou pra cima É de verduras Tem nabo Tem os daqui que eu não sei o nome Tem espinafre Cenoura Tem cani Cani E ovo E ovo Olha que delícia Isso aqui é um rabanetezinho E o quente E ali Mais comida As pessoas entrando no restaurante Enquanto não chega a minha sopinha A gente come o que tem na mesa Espera Chegou a minha comida gente Mandu Eu falo olhando pra Carol Só pra ver se o cara tá fazendo assim Porque eu tô falando certo É uma sopinha Que tem o que? Mandu Que é tipo um dumpling Que é tipo o que? Um bolinho de carne Posso falar assim? Pode Um pastel coreano Um pastelzinho coreano Que pode ser tanto frito Como cozido E toque Que é esse daqui Que eu amo demais E mandu é o que? O mandu é isso Tudo aqui Maravilhoso E temos também o que? Ovo E temos também o que? Uma pessoa faminta Que vai comer isso aqui tudo Me babei Vamos provar? Cheiro bom E tem cheiro de pimenta Que eles botam pimenta do reino Vamos Melhor comida pra comer no inverno Delícia Realizada Muito realizada Agora vamos falar com a nossa especialista Da Coreia do Sul Karol Li Do estilo Karol Li Se você não segue Segue lá também Porque ela fala muitas curiosidades Amiga Quando é que o pessoal come Essa sopinha maravilhosa? Aqui na Coreia Você come o toku Com ou sem mandu No ano novo E ano novo chinês Porque o toku Simboliza ganhar mais um ano Ganhar mais um ano É E aqui na Coreia O povo fala assim Se você não comer o toku O tom mandu Fala que você não vai Ganhar mais um ano de idade Ah que legal Então dá sorte com essa sopa Muita sorte Dá sorte Ganhar idade É tudo novo Amei E é uma sopa que não é tão pesada Não é né miguel É basicamente um caldinho Com arroz e mandu É só isso Cara eu amo punheta do reino Pra mim Isso aqui tá perfeito Não precisa de mais nada Claro que precisa É uma boa companhia Com o macarão né Daí que fica tudo perfeito E o que eu gosto na Coreia A gente come qualquer coisa Eles dão o que? Kimchi E eu sou a louca do kimchi Agora eu vou comer Tcharam Comemos Enchemos a pancinha E agora a gente vai descansar né amiga Descansaríamos Eu terei aula de coreano ainda Duas horas E foi isso gente Tomando ku Tomando ku Tomando ku Tomando ku Tomando ku Fala amiga Tomando ku Tomando ku Tomando ku Eu adorei O que vocês acharam Começa aqui Se vocês tem vontade de experimentar Essa comida maravilhosa Amanhã Quem sabe eu não como novamente Porque no inverno Nesse friozinho que tá fazendo Nada melhor do que uma sopinha quente Se você gostou desse vídeo Deixa seu likezinho Compartilha Se inscreve no canal da Karol Que está aqui também na descrição do vídeo E é isso Beijo na mente Até o próximo vídeo E aí Tchau